Olha o cavalo Olha o branquinho aí, olha Olha o branquinho Olha o branquinho Olha o branquinho Olha o branquinho Entra Entra Aê Peguei os dois Olha o branquinho E o moreno Olha o branquinho Olha o branquinho Olha para cá Lindo Olha o cavalo safado aí Derrubando aí naquele dia Quase oito em pé na estrada Conhecer 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 Jesus Graças a Deus ele parou né seu cavalo safado Quase me derrubo aqui Quase me derrubo aqui ó Olha a cara dele Esse cavalo que é Esse cavalo que é Ele é Ficou preso Ficou preso o bezerrinho ali ó Escutando uns trovão Escutando uns trovão para ali ó Está chovendo Para lá está chovendo Hoje é 6 de março de 2022 Hoje é 6 de março de 2022 11 horas da manhã E eu estou aqui em Palmenado Ainda hoje ainda volto para a cidade ocidental 160 quilômetros Vai não Entra não Entra não Ele está agoniadinho ó Vem cá deixa eu te pegar Pode Ele não me conhece né Então não vou dar azar para ele não Porque Aqui ele vem para cima e me morde hein Não dá coisa Aí eu estou lascado né mano Salve salve Eu dei para na estrada aí Mais um videozinho aí dos cavaleirinhos É bonito